Aqui é a área da pista de skate, aí pra todo mundo. Aqui é a área da pista, 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 aqui é a área da pista e como O que é isso? Aí saímos ali dos skates, olha só, aqui são as quadras. As quadras de futebol de salão, de vôlei, basquete, só site, enfim, são oito quadras. Beleza? Então tá, chegamos aqui nas quadras. Complementação ali da onde eu tava na outra hora. E vamos continuando. Vamos continuando aí. E aí 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 E aí